A gente trabalha nessa formação de duo há mais ou menos 10 anos. Violino e violoncelo. Esse trabalho é muito especial para nós. A gente se interessou nos últimos anos em se aprofundar nesse nosso idioma musical regional. Tem frevo. Maracatu. Milonga. Chamamé. Tango. Caboclinhos. Chorinho. Aboio. Cantiga. Desafio. Coco. Por que o nome é Fluências? Chama Fluências, inspirado principalmente na cidade de Recife, na cidade dos rios. Como nós somos dois gaúchos morando no Recife, é também a mistura do sul com o nordeste do Brasil. Essa fusão entre esses rios musicais, da música de concerto com a música regional. A música do sul e a música do nordeste. A música de novos compositores com a música de compositores mais tradicionais. Temos obras de Vila Lobos, Liduíno Pitombeira, Adriano Coelho, Gerson Torres, Paulo Luiz de Cedo e Lúcia. A música de Vila Lobos, Liduíno Pitombeira, Adriano Coelho, Gerson Torres, Paulo Luiz de Cedo e Lúcia. A música de Vila Lobos, Lidoíno Pitombeira, Adriano Coelho, Gerson Torres, Paulo Luiz de Cedo e Líno Quizão, Coelho. In